Então, a todos eu desejo uma ótima noite neste quarto simpósio Filosofia e Literatura, cujo tema é Imaginando a Vida Imaginada. Antes de eu passar a palavra aos componentes da mesa, eu gostaria de lembrar o seguinte, em nome da Filosofia Onisinos, eu gostaria de desejar a todos realmente umas boas-vindas e saudações, estejam em casa, aos presentes aqui neste evento, neste momento, e aos que estão nos ouvindo, porque este evento está sendo publicado, está sendo assistido via online por muitas pessoas, e a gente não sabe quantas são. Então, no caso, saudações a essas pessoas também. A segunda observação que eu gostaria de fazer, como vocês viram, é o quarto simpósio Filosofia e Literatura que nós organizamos. E é bom, a memória faz parte da nossa identidade, lembrar que o nosso primeiro simpósio que a gente fez, ele, em 2000, tem uma longa história já, e ele teve, em 2008, Filosofia e Literatura, e a gente publicou em forma de livro, Filosofia e Literatura é uma relação transnacional. Depois disso, nós fizemos um outro simpósio, e nós publicamos também os resultados das pesquisas, e o objeto principal foi a relação Filosofia e Literatura do ponto de vista do Grande Sertão Veredas. O primeiro, Filosofia e Literatura, havia sido do ponto de vista das primeiras histórias do João Guimarães Rosa. O segundo, então, foi sobre o Grande Sertão Veredas. E o terceiro simpósio que a gente organizou foi sobre o Corpo de Baile do Guimarães Rosa. A discussão sempre foi Filosofia e Literatura, essa foi a nossa motivação desse diálogo filosófico. E a gente optou, escolhemos um autor brasileiro, Guimarães Rosa, que muitos conhecem, que tem um potencial filosófico enorme, até para a gente pensar e refletir sobre a identidade nossa brasileira. E essa foi a ideia. Nesse simpósio de agora, nós fizemos uma dinâmica um pouco diferente, e aí eu agradeço muito o apoio e a parceria do Eduardo Vicentini, que me ajudou a dizer, vamos fazer esse evento. Então, vamos fazer esse evento, agradeço mais uma vez. E aproveito também para agradecer o apoio e quem nos ajudou nesse trabalho do Leonardo, que agora não está aqui, a Marcela, que está nos bastidores, a Luciane e o Diego, que estão nos acompanhando lá de trás. O título desse simpósio é Filosofia e Literatura, e a gente tentou fazer, optamos por um tema, poderia ser Filosofia e Literatura do ponto de vista da estética, poderia ser Filosofia e Literatura do ponto de vista político, poderia ser Filosofia e Literatura do ponto de vista ontológico, metafísico. Nós fizemos uma opção por Filosofia e Literatura do ponto de vista da moral. Então, esse é o objetivo desse coloque, a gente tentar pensar em relação à Filosofia e Literatura sobre esse viés da moral e da ética. E aí a grande pergunta é como é que nós vamos fazer a ligação entre imaginação e a nossa conduta, a ação. Quer dizer, como é que nós vamos ligar esse jogo imaginativo com um dever ser, um dever agir, ou como a gente deve agir. Então, essa foi a provocação que nos motivou para organizar esse evento aqui, e agradecemos, obviamente, a presença de todos vocês aqui. Uma quarta observação, esse evento, então, está todo sendo gravado e poderá depois ser retomado por quem quiser mais adiante. A gente vai disponibilizar isso no site do PPG Filosofia e Ensinos, na própria Ensinos, então, caso alguém queira retomar mais adiante à discussão, e aqueles que forem fazer perguntas depois saibam, portanto, que tudo será devidamente gravado. E, por fim, eu passo agora à última parte. Por que a gente convidou um especialista em Platão para vir nos falar hoje à noite sobre Filosofia e Literatura, se Platão é o cara que todos nós sabemos chutou os poetas e os literatos da República? Que contradição é essa? Quer dizer, um evento sobre Filosofia e Literatura, e a gente chama o especialista em Platão para nos mostrar a importância disso. E essa foi a provocação, Gabriela, além da amizade, além da parceria de muitos anos, que muitos de nós te conhecemos, e por ser especialista em Platão. Então, essa foi a grande questão. Com isso, nós queremos ajudar a eliminar um pouco da ignorância, que graças sobre esse preconceito relativamente à Filosofia, que não tem nada a ver com Literatura, e Platão é o argumento usado para isso. Eu espero que o Gabriel me ajude a mostrar que não é exatamente isso. O professor Gabriel, ele é especialista em Platão, como eu já adiantei, é professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, Filosofia Antiga, fez vários pós-doutorados, não vou mencionar todos, é coordenador do Programa de Mestrado em Metafísica e orientador de mestrado e doutorado em Bioética da UNB. Editor da Revista Arcaica, uma revista muito importante, um periódico muito importante de filosofia no Brasil, e da Atlantis. Editor de outras coleções, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, brasileira de platonistas, mostrando, assim, que realmente a especialidade dele e a autoridade é nessa área de Platão. Então, nós agradecemos o aceite e estamos felizes com a sua presença aqui, Eduardo, Gabriel. Eduardo vai ser o debatedor da noite, ele fez doutorado na USP sobre Aristóteles, sobre ética, se eu não me engano, então, é por isso que os deuses nos fizeram convidá-lo para participar desse debate aqui sobre filosofia e literatura. atualmente é secretário adjunto da Cultura de Porto Alegre. Agradecemos também a sua presença aqui e desejamos, então, a vocês um ótimo trabalho. E eu passo a palavra, então, para você, Gabriel. Muito obrigado, muito obrigado, Luiz. Fico muito contente de estar aqui com vocês, é a primeira vez que eu venho para a Unicinos, apesar de conhecer, frequentar e estimar muitíssimo, muitos colegas, começando pelo próprio Luiz. É um projeto, esse da Unicinos, que, de fato, me chama sempre muito a atenção, porque tem algo que, creio que na nossa área da filosofia é fundamental, um pé muito firme na tradição e outro pé andando bem na inovação. Juntar essas duas coisas não é fácil, nós todos estamos tentando. Obrigado, então, de novo pelo convite. Obrigado, Eduardo, também, por topar. Nós somos coleguinhas de doutorado, de certa maneira, nós formamos os dois no mesmo grupo. Bom, acho que o Luiz já falou um pouco do que eu vou falar, dessa questão estranha, dificilmente compreensível, desse Platão que chuta para fora os poetas. Enfim, vamos ver se a gente consegue complicar um pouco mais ainda essa questão. Então, encontramos tragédia e comédia, profundamente imbricadas na vida e na obra de Platão. Um exemplo marcante disso é uma famosa anedota do Diógenes Laércio, que é o fofoqueiro morro da história da filosofia antiga, ele sempre conta vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, vocês conhecem? E que diz o seguinte, vocês têm um handout aí, creio, ou talvez no site, e esse seria o texto número um. Enquanto se preparava para participar de um concurso de tragédias, ouviu Sócrates em frente ao teatro de Dionísio. Quem ouviu, obviamente, é Platão. E então jogou os poemas, dizendo, Efesto avança sim, Platão precisa de ti. Dizem que a partir de então, aos 20 anos, tornou-se discípulo de Sócrates. Aqui, diversos comentadores falam que é uma paródia do canto 18 da Ilíada, em que a Tetes chama Efesto com as mesmas palavras, o divino Fabros, mas isso é pouco importante. O que interessa é esse movimento plástico, dramático, Platão joga. Por que aquele chato que vai ouvir a tragédia no teatro com o texto na mão? Na verdade, tem um motivo, vocês sabem, que os atores tinham muita liberdade. Então, tem muita briga entre os autores de teatro gregos antigos e os atores. E, frequente, o autor do texto levantava no meio da peste e falava, eu não escrevi isso, fala direito. Falava para o ator. Então, Platão era um desses caras que, provavelmente, se engajava em brigas com os atores. Então, mesmo descontando um pouco dessa brincadeira do Deus e da Hércio, é interessante perceber aqui que é a vocação de Platão, porque essa é uma narrativa de vocação. O cara está indo para um lugar, tropeça e vai para o outro. É um clássico topos literário da vocação. Essa vocação de Platão, nessa vocação, já estão presentes os dois gêneros literários fundamentais que vão definir, creio, depois a vida inteira de Platão. A tragédia e a comédia. A tragédia, porque ele está indo para ver a representação trágica que ele escreveu. E a comédia, porque essa história é claramente uma paródia, uma espécie de brincadeira. O gesto de Platão é normalmente lido à luz do diálogo república e dessa tomada de posição extremamente crítica com relação à poesia em geral e à tragédia de maneira especial. No entanto, eu acho que esta relação inicial que Platão tem com a tragédia deve ser tomada a sério. Deve ser levada muito a sério. De fato, Platão, tanto por motivos familiares como por motivos de formação, mateniense, no final do quinto século, transita profundamente nos ambientes da tragediografia do século V. Crícias, que vocês sabem, foi o líder dos 30 tiranos, é da família de Platão, é tio dele, e é um renomado autor de tragédias também. A tradição conserva uma passagem belíssima mais perto. Ok. Então, vou ver se eu consigo... Assim está bom? Você acha? Então, dizia que tem uma passagem belíssima do Crítice, do Sísifo, que é conservado pelo sexto empírico, que trata, que é uma tragédia que fala sobre as leis, sobre o temor dos deuses. E Platão, ele, na formação dele, tem uma viagem importante, que ele faz ao Egito, e essa viagem ao Egito, Platão faz, sendo acompanhado por Eurípides, que é simplesmente o maior tragediógrafo da geração dele. Dior Gilesio vai contar que Eurípides vai com Platão para o Egito, só que Eurípides fica doente no Egito. Então, em vez de fazer o doutorado depois... Ah, porque o Egito é o mestrado. Um grego não faz mestrado e doutorado na Grécia, porque não tinha gente pronta para orientar. Então, um grego, naquela época, vai para o Egito, onde tem os sábios pelados, o famoso Gimno Sophistai, que entendia mesmo, e, depois de passar pelo mestrado, ia para a Mesopotâmia encontrar os magos. Os reis magos são aqueles mesmo, os magói, que eram os caras que, de fato, sabiam. E Platão não faz doutorado nem Eurípides, porque Eurípides fica doente e os dois voltam para a Grécia. De toda forma, essas relações profundas, então, biográficas de Platão com a tragédia... Você imagina a cena de Platão no Egito, junto com Eurípides? Ele queria expulsar Eurípides do quarto dele, provavelmente. Era um coleguinha de quarto, queria chutar ele para fora, que fazia confusão. Só posso imaginar isso. Mas, de fato, plasticamente, aqui as anedotas do Diógenes Laércio nos fazem, de fato, imaginar um Platão que, em algum momento, está profundamente envolvido com a tragédia, mas também acontece alguma coisa. Certamente, Platão, em um certo momento, decide abandonar a poesia e tomar o caminho da filosofia de Sócrates e se tornar um duro crítico da tragédia. A primeira tese que eu vou anunciar aqui é que esta ideia da crítica à tragédia é, com quase certeza, uma herança socrática que Platão tem. Então, não é nem algo tão original, de certa maneira, em Platão. Aristófanes, no Coro das Rãs, uma das suas comédias, exatamente na linha 1491, mostra claramente o incômodo que as críticas de Sócrates causavam ao teatro. E é, creio que, a citação número 3 do Rendaldi. É melhor, diz o Coro das Rãs, se imaginem as Rãs falando isso, é melhor que Sócrates não fique sentado jogando conversa fora, contra os pilares da música. Música no sentido de tudo isso. Negligenciando a parte mais importante da arte trágica, jogando fora o tempo em conversas fiadas, em discussões metidas, que nem um homem louco. Você vê que o Coro vai sutil com Sócrates. Desta vez se deu melhor do que na outra, nas nuvens, que foi queimado vivo. Aqui Sócrates só leva uma bronca da comédia. Então, tem uma tensãozinha entre o teatro e Sócrates, que vai aparecendo em todas essas literaturas. O conflito, então, dessa filosofia que nasce com as expressões artísticas populares, como o teatro, é muito estudado, de verdade, é muito até compreensível do ponto de vista político. Porém, a conclusão em que, em geral, se chega é que Platão recusaria a tragédia e a comédia como tais. para partir para uma nova forma alternativa, uma nova forma literária, que ele chamaria de filosofia. Mas esta ideia não parece, de fato, resistir a uma análise atenta do percurso literário e filosófico de Platão. De fato, em Platão, há uma crítica que vai bem além da crítica socrática. É bem mais profunda. E, quando alguém faz uma crítica mais profunda, normalmente é porque ele estudou bastante. Isto é, porque ele compreendeu, melhor do que o Sócrates, a ética e a antropologia da tragédia. Então, Platão consegue criticar de maneira mais profunda porque ele supera uma crítica, mais uma crítica de reserva de mercado, uma briguinha política. Platão estuda profundamente e percebe que há algum problema maior. Então, a segunda tese que eu vou anunciar é que, de certa maneira, se a gente segue as pegadas do percurso que Platão faz, sempre um pouco na corda bamba entre tragédia e filosofia, poderemos, espero, verificar quais são os motivos da crítica de Platão à poesia e à tragédia de maneira especial. Essa crítica vai levar Platão a mudar a própria concepção de ser humano e de cidade, resultando naquilo que eu chamei aqui de uma alma trágica de Platão. Uma brevíssima nota en passant, Nietzsche, obviamente, que deve ser citado quando se fala de tragédia de Platão, não tem como não citar, já havia, de certa maneira, apontado com o brilho que lhe é comum, essa relação estreita de Platão com a tragédia, de maneira especial naquela obra dele, O Nascimento da Tragédia. Algumas intuições de Nietzsche, de fato, são ainda extremamente válidas e até instigantes, mas a minha leitura vai se distanciar muito, para quem lê o Nietzsche vai perceber, porque eu não compartilho das intenções de Nietzsche e da mesma tese de fundo, que é fundamentalmente uma tese antiplatônica. Eu acho que o Nietzsche tem intuições interessantes, mas ele é tão antiplatônico que perde a beleza desse trabalho platônico. Para compreender a fundo, então, essa resistência de Platão à tragédia, eu proponho voltar um passo atrás e entrar, muito brevemente, num complexo mundo chamado órfico-pitagorismo. Um mundo complicadíssimo, onde, de certa maneira, nasce uma concepção trágica da alma individual. Uma concepção que entra em conflito, desculpe, diretamente, com a polis e com suas estruturas simbólicas e reais de sustentação. fundamentalmente, a cidade se sustenta simbolicamente e com um poder real para exercer o poder sobre o indivíduo. A filosofia que nasce nesse momento, e a filosofia socrática também, são formas dessa sustentação da cidade também. Vou pontuar muito brevemente essa história desse confronto entre a alma e a cidade, que encontra exatamente na tragédia o seu lugar de maior expressão. E, talvez, na sofística, a sua elaboração teorética mais bem elaborada, mais bem precisa. Eu creio que nós possamos falar de uma descoberta da alma, ou, se vocês preferirem, de uma invenção da alma, nesse período. O que teria acontecido, então, lá pelo século VI a.C., no interior dessas tradições, que são chamadas de órficas, pitagóricas, dionisíacas, aqui os termos se misturam, não é o caso agora de entrar nessas distinções. A diferença da alma do VI século, das almas anteriores, é que, por exemplo, na tradição épica, homero, exíodo, a alma não tem nenhuma valência moral ou nenhum valor religioso específico. A alma dos poemas homéricos, por exemplo, é uma sombra, é uma espécie de dupla, é um fantasminha do ser humano, que se encontra lá em algum lugar depois. A alma da tradição médica, desse período também, que está nascendo nesse período, a psiché, é simplesmente um princípio animador do corpo vivente. É algo que você sabe que o corpo vivente é porque respira, porque tem a alma, e não é um cadáver. Mas não se trata ainda de uma concepção elaborada, em que a alma se torna algo fundamental que diz sobre a ética do indivíduo, fundamentalmente. É somente com o dionisismo, com o pitagorismo, com o orfismo, talvez, é que a psiché assume, então, um papel central na vida moral e religiosa. É interessante perceber que nesses movimentos todos que eu citei, há algo que une eles, são movimentos muito distintos, mas que têm em comum algo que eu, por outra vez, falo de um nome mais preciso, chamo de radicalidade. São movimentos cujas experiências filosóficas, experiências religiosas, experiências políticas também, vão em direção de uma quebra da ordem. Uma quebra para uma... em direção a uma alternativa decididamente contra a cultural. É interessante que, quando nós pensamos em Platão, faço uma pequena pauta, nós sempre pensamos que Platão, quando cita a religião, ele cita a religião políades, a religião oficial. Não. Ele cita... Toda a referência que ele faz à religião são cultos estranhos, minoritários, contraculturais, feitos na esquina, feitos lá. Quando nós não entendemos um pouco da história da religião, acabamos achando que Platão é mainstream. E Platão, o tempo inteiro, vai buscando coisas meio contraculturais, exatamente. Dizia, então, que esses movimentos têm em comum esta ideia contracultural. Por consequente, esses movimentos dão origem a comunidades e a formas de vida relativamente autónomas e independentes da estrutura política e social tradicional, que é, como depois Aristóteles vai falar no começo da política, a cidade, o etnos e a família. Não é por acaso, por exemplo, que nós encontramos nesses movimentos, na literatura desses movimentos, claramente, mulheres escravos. Porque tem até um lugar de destaque, tem mulheres que são chefes de comunidades órficas. Mulheres. Quinto século antes de Cristo. A autodefinição desses movimentos, em contraposição ao status quo político e religioso políade, leva, antropologicamente, a haver mais do que simplesmente um enfrentamento direto com as autoridades, ainda que houve, de fato, esse enfrentamento direto com as autoridades, mas leva a uma recusa do político, da polis, que assume, e aqui entra a questão, tonalidades de uma radicalidade escatológica. Uma espécie de António Conselheiro, para a gente entender, obviamente, me permitam, o anacronismo e a completa... Então, se chega aqui, esse movimento chega a uma recusa de tudo o que é político. E entre os símbolos que mais deviam pesar, de certa maneira, é a recusa do tempo e do espaço, que são aqueles limites que definem o ser humano na cidade. de certa maneira, então, a saída radical proposta para um ser humano preso ao tempo e ao corpo cidadãos é aquela de uma eternidade sem corpo, para sempre e sem limites. Vocês entendem facilmente, creio, o que significa para uma mulher escrava no quinto século antes de Cristo em Atenas, você terá a chance de não ter o corpo e de não estar no quinto século em Atenas. Fica claro onde vem o elan escatológico nisso. Você precisa se livrar disso. Isso aí não tem futuro. Quem sabe numa outra vida? Mas nessa já foi. Esse é o espírito que eu estava querendo mostrar. Então, de certa maneira, esses movimentos começam a pensar escatologicamente numa vida eterna bem-aventurada sem corpo. A exigência, portanto, antropológica, política de uma alma forte, uma alma pensada como forte, é consequência desse pressuposto, desse confronto. É aqui que se inventa a alma, portanto. E assim, pela imortalidade, a alma começa a ser pensada como um daimon, que é um termo grego que indica uma realidade semidivina, algo que sobrevive à contingência do corpo e do espaço. E é exatamente o seu movimento, esse seu sobreviver a esses limites políticos do corpo e do espaço que produz a metempsicose, aquilo que nós chamamos de ciclo de reencarnações. com este ciclo, a vida moral da alma que necessita de contínuas purificações de prêmios e condenações, dependendo do maior ou do menor comprometimento que ela tem com o corpo. Não é possível, aqui, seguir com essa história, seria uma história divertida até de contar, de como eles se viram com uma identidade sem espaço e sem tempo. Mas eu acho que é importante aqui pelo menos recolher uma coisa para o futuro, que essa descoberta da alma ocorre desde o início num movimento que é contraposto a polis. Movimentos marginais à ideologia política da cidade grega de então. Platão, não tem dúvida, vocês que leram um pouco de Platão sabem, ecoa essa ideia o tempo inteiro, no mito de Er, no Fedo, no Gorjas, tem, de certa maneira, uma insistência nesta história em Platão. O problema é que Platão, porém, imediatamente, se depara com uma virada importante nesta história da alma, que é a concepção de Sócrates da alma. No interior desse panorama da descoberta, da invenção dessa tal de alma, e também de forte conflitualidade com as instituições públicas, que, obviamente, vocês sabem o mínimo de biopolítica, vocês entendem, eu preciso controlar o corpo das pessoas para poder governar. Se essas pessoas dizem que o corpo não vale nada, eu não consigo controlar. Mas Sócrates, ele entra nessa história fazendo um movimento muito interessante. Ele quer compor a teoria da alma com a cidade. O primeiro passo que Sócrates tenta fazer é aquele de uma certa laicização da alma. Sócrates quer colocar a alma dentro da cidade, tornando ela o centro da preocupação ético-política da cidade. Como médico da alma, que Sócrates se auto-intitula, traz a reflexão sobre a alma para agora, para a praça pública, lugar de excelência para a discussão pública-política. É interessante, por exemplo, toda a interpretação que se faz no Assebidas I, que Platão faz, coloca na boca de Sócrates, sobre a interpretação daquele famoso dito conhece-te a ti mesmo. Diz lá Sócrates, conhece-te a si mesmo significa cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma. Com isso, há uma espécie de círculo hermenêutico concluído. O fundamental é cuidar da alma, mas a alma é algo que tem que ser cuidada dentro da cidade. A dinâmica da alma socrática se movimenta, portanto, entre os dois extremos da episteme e da amatia. Isto é, do conhecimento, da ciência e da ignorância. Com um hiperracionalismo que distingue a construção de Sócrates como personagem platônica, pelo menos, podemos dizer isso, toda virtude moral se resolve no conhecimento do bem e do mal. Isso é a forma de laicizar, você tem que conhecer. E, portanto, ninguém, vocês sabem muito bem, ninguém, diz no Protágoras, erra voluntariamente. O erro moral é um erro intelectual, devido à ignorância do bem, que é a medida última do conhecimento ético. Vocês estão vendo como a alma sai desse mundo de cavernas e escatologia e começa a ser tratada como algo que pode ser discutido. Vamos lá, vamos fazer uma metrética, vamos fazer uma medida da alma, vamos medir ela, vamos racionalizar esse processo, vamos laicizar essa discussão. O problema é que mesmo essa solução de Sócrates não funciona ainda muito bem. Por quê? Porque, no fundo, se você identifica a alma individual de cada um com a verdade, porque isso é o que ele faz, a episteme, eu conheço, eu não posso errar, se eu conheço, eu não erro. certo? Em última análise, esta alma individual pode estar sempre em perene conflito também com a cidade, porque a base desse conhecimento é um conhecimento individual. Ninguém pode me dizer como eu devo viver. A alma socrática, portanto, continua sede de uma verdade absoluta do indivíduo e, portanto, tendencialmente estranha a qualquer influência cultural ou política. Platão percebe essa potencialidade desestabilizadora de fuga da polis que a alma socrática também carrega. E, se vocês querem um exemplo disso, vão olhar os outros socráticos, por exemplo, os cínicos, como eles são a boa representação de uma alma que tem a verdade no bolso, eles fazem o que eles querem, não tem que dar conta para ninguém. Isso é socrático, os cínicos são socráticos, tanto quanto Platão. Platão, então, percebe isso, como provavelmente percebeu isso muito bem também a própria cidade de Atenas. E, talvez, esse é um dos motivos, certamente, que levam depois à morte de Sócrates. Sócrates representava essa exceção moral e política, essa teorização de que você pode fazer o que você quer. Portanto, Sócrates tenta compor a alma e cidade, mas não consegue. E aí vem o terceiro passo. mas que isso era impossível, a tragédia já sabia faz tempo. A crítica teorética que o peripatético aristotélico dos Magna Moralia vai fazer a Sócrates depois, que ele havia esquecido de uma coisa fundamental, que tem uma parte irracional da alma. Como é que você vai dizer que tudo está ali, tudo é voluntário, você não pode errar voluntariamente? Você pode dizer que é a parte irracional. Essa é exatamente a tese da tragédia. A tragédia clássica, e aqui, obviamente, os meus colegas que estudam isso me matariam só em falar a tragédia clássica, porque, obviamente, isso tem distinções internas e não é um fenômeno unitário, tem várias fases, e mesmo dentro das fases as pessoas brigam, mas, de toda forma, uma coisa que podemos dizer, ela é talvez o maior momento de reflexão cultural e pública sobre a ética e a política do mundo antigo. Eu penso muito, por exemplo, no trabalho do Cavel, nesse sentido, de uma filosofia popular que vai fazer filosofia sobre o cinema, sobre o cinema popular, sobre os autores que as pessoas estão vendo. De certa maneira, a tragédia, no quinto século a.C., é a novela das oito, é aquilo que todo mundo estava olhando, é aquilo que dava um pouco, bactinianamente, criava um dialogismo entre as... botava a pauta para a cidade e a cidade botava a pauta da tragédia o tempo inteiro. Você levava todo mundo para o teatro de Dionísio, sogra, cachorro, não sei o quê, ficava lá o dia inteiro. Sócrates, várias vezes, é dito estar lá recebendo paulada nas nuvens, quando Sócrates morre no final, de uma maneira violentíssima, morre queimado vivo dentro, diz que ele teria levantado no final para receber os aplausos das pessoas e para mostrar que a cara dele era parecida, de fato, com a máscara do ator. Então, é, de fato, uma coisa muito misturada, não é um fenômeno intelectual, isso que eu quero dizer. Enquanto a filosofia de Platão é um fenômeno intelectual, a pragmática dela é para um grupo muito pequeno, ainda que não esotérico, mas a tragédia, não. O teatro de Dionísio é a novela das oito. Então, tem um impacto muito importante. Por isso, de certa maneira, ela é muito estudada também, e eu quero também um pouco estudá-la, porque ela é um tipo de reflexão, de vida examinada, para brincar um pouco, popularmente. O tema da alma em confronto com a cidade é essencial para a tragédia, obviamente. É aqui que a tragédia vai entrar nessa história. E demonstra como essa se coloca num plano de grande importância teórica para a compreensão da problemática da alma no mundo antigo. O que a tragédia faz é revelar continuamente um desajuste, um incômodo profundo no interior da alma individual, com consequências devastadoras para Polis. Devastadoras. A figura de Édipo, por exemplo, só para citar a mais famosa, do Sófocas, talvez seja o primeiro e o mais importante exemplo desse incômodo da alma individual. Ele e o destino, seu destino, o destino de Édipo, são açoitados por um homus daimon, diz Sófocas, um daimon cru, cru, um negócio insuportável. E tudo o que ele tenta fazer para fugir desse destino acaba levando Édipo ao encontro do destino. É tragédia, por definição. Obviamente, a consequência disso é que a autonomia moral do indivíduo vai para as favas. Que autonomia moral tem? O coitado do Édipo. Ele tenta, tenta, mas não consegue. E o interessante é que o tempo inteiro o Édipo vai aparecendo como culpado e inocente dos crimes horrendos que eu não vou nem citar aqui, vocês sabem. Vernão diz, é uma célebre leitura do Vernão, que Édipo é duplo. Porque ele é ao mesmo tempo ignorante e sábio, não sabe o que acontece, ao mesmo tempo sabe. Ele é ao mesmo tempo o rei e fármacos, o cabro expiatório, o homo sacer, como diz o Agamem, o cara que pode ser despojado. Isso é muito dionisismo. Essa duplicidade de Édipo é muito dionisíaca. A mesma opressão do destino, melhor, nesse caso, mais precisamente, da vontade divina, encontramos no Agamemnon de Heskilo, antes. Ártemis, que não permite que a navegação das tropas até Troia aconteça, a menos que Agamemnon não sacrifique a filha Ifigênia. De novo, como é que vai decidir uma coisa dessa? Mas aqui tem uma coisa mais interessante, que vocês vão percebendo como a tragédia está começando a descer fundo psicologicamente. No momento que Agamemnon decide ceder à chantagem da deusa, se apressa para cometer o homicídio da filha, anota lá a Heskilo, ele é movido por um desejo raivoso, e aqui o termo grego é epitumia. Epitumia. Heskilo coloca aqui uma faca no coração de Agamemnon. porque conhecemos bem o que significa isso, essa pulsão interna que passa por cima de toda moral, de todo costume social. Agamemnon é menos inocente do que o Édipo. Édipo, tadinho, é um boneco, um amulengo. Mas Agamemnon não. Ele acaba interiorizando, contaminando não somente a sua ação, mas também a sua sede, a sede da sua vontade, que é a alma. Ele vai, ele sente de fato a vontade de matar. E não podem faltar as duas grandes personagens femininas da tragédia, Medea e Fedra. Talvez são os exemplos mais evidentes dessa alma trágica que estamos tentando delinear em poucas palavras. Medea, que é a personagem Apolis por excelência, porque ela é bárbara, estrangeira, é mulher e é maga. Ela mesma se define como a pessoa que está mais longe possível da Apolis. Tem uma citação aqui. Eu, sozinha no mundo, sem cidade, Apolis, exatamente o termo grego, sofro ultrajes do meu homem. Fui raptada como um botim de uma terra estrangeira, aqui não tenho mais o irmão, o parente que possa ser âncora nessa desventura. Assim de ti, só quero isso. se eu achar o meio, uma possibilidade para punir meu marido pelas coisas más que me fez, guarde meu segredo. Ela age por consequências, mata não somente Jasão, sua futura esposa e o pai desta, mas até seus dois filhos, gerados com um homem amado. Uma ira pesada, essa de novo é a notação psicológica, uma ira pesada se abateu sobre a sua alma, uma frenobarés, literalmente uma ira pesada. E ela justifica assim a sua ação. Sei, diz Medéia, numa das belíssimas discussões éticas que nós temos na tragédia, sei de estar por fazer coisas más, cacá. Mas o Fimos é mais forte das minhas vontades. Ele, que é responsável pelos maiores males, para os mortais. Medéia assume aqui as conotações físicas da crueldade. Ela é chamada de leoa. A sua ação é ditada pelo thumos, o estômago, o diafragma, contra as suas bulêmata, contra as suas vontades. E é a faísca que faz entrar em curto circuito todo o intelectualismo e otimismo socrático sobre a alma, sobre a autonomia moral. Eu sei, diz Medéia, que estou fazendo coisas más, mas o meu estômago é mais forte do que as minhas vontades, as vontades éticas. Eu sei, não queria, mas não consigo parar. ao contrário de Medéia, e que para mim é ainda mais interessante, que é Bárbara, Maga, Fedra, que é a personagem do Hipólito de Eurípides, é grega, esposa de um rei epônimo da Polis, como Teseu, madrasta de um santo órfico, como exatamente Hipólito. Todas as cartas em regra para ser a mulher perfeita. como é que dizia lá o cara Edolar, como é que era? Isso, exatamente. É ela, é Fedra, exatamente ela. Deveria ter, vou inserir isso no Pérez. Todas as cartas em regra com a Polis, se não fosse a paixão incestuosa pelo Hipólito, o enteado dela, santo. só que a Fedra não cai em tentação, isso é, ela resiste e mantém o seu corpo puro, como se diria antigamente, mas é a sua alma que sucumbe à culpa. Diz ela, minhas mãos estão limpas, é a minha alma que é contaminada por um miasma, por uma mancha, que nós traduzimos por culpa, mas é um conceito mais material. Fedra aqui é a inversão da lógica trágica do Édipo. O Édipo não mais, o herói trágico não mais sucumbe ao destino sem querer. Ao contrário, Fedra resiste à tentação de cumprir uma culpa, de sujar as mãos, mas não consegue tirar essa contaminação de sua alma, de sua inteligência e de seu desejo. E aqui o termo é eros, exatamente, porque ela está apaixonada. A coisa mais bonita que é para colocar na geladeira de cada um, literalmente, é o coro do Hipólito, que comenta isso no final. Ele diz, os sábios, os sábios aqui, de fato, mesmo que não voluntariamente, todavia, igualmente, amam o mal. Você podia estar na entrada do departamento de filosofia, ficava bom, em vez de aquelas coisas, tipo, quem não é geômetra aqui não entra, aquelas coisas, os sábios, mesmo que não voluntariamente, que é uma crítica direta a Sócrates. Aqui tem o Rípedes já brigando com Sócrates. Isso é, Sócrates, você está me dizendo que você não ama o mal? E o termo aqui, de novo, eros, kakon erosin, amam o mal. Aqui tem a síntese da duplicidade trágica. A tragédia, então, já sabia que era impossível compor cidade e alma. Imagine, assim, então, dessa ideia de uma, dessa pequena história, arqueologia da alma que eu fiz, uma alma trágica que significa um indivíduo pouco autônomo e pouco racional. Eu quero ver você construir uma cidade sobre isso. Não é? porque esse é o problema. Ou por constrição fática, porque os deuses o destino, ou por impedimento externo, paixões, ódios, amores, não parece haver salvação para esse indivíduo socrático, pensado como sujeito responsável da apropriação moral e cidadão. Eu vou pular essa parte, mas eu acho, e vocês podem recolher isso facilmente lendo Gorgias, que a elaboração teórica disso está na sofística. Não por acaso, historicamente, sofistas e tragediógrafos iam toda sexta-feira no mesmo boteco em Atenas. Ficavam lá sempre juntos. Se frequentavam. Às vezes, era a mesma pessoa que era sofista e tragediógrafo. Porque, no fundo, são os dois lados, um popular, outro mais teorético, da mesma discussão. Mas eu vou pular isso. Então, tragédia e sofística, então, não vou demonstrar isso, mas acreditem, ao mesmo tempo, porém, coloca em xeque também a ideia de que a alma pode ser pensada como uma fuga da pólis, como pretenderiam esses movimentos apocalípticos, órficos, pitagóricos, que, no fundo, pensavam que era possível salvar a alma trazendo ela para uma pureza originária. Aqui, a tragédia enfia um pouco a faca em todo mundo, inclusive nessa ideia purista, de que é possível recuperar uma pureza original da alma que foi-se, junto ao corpo, foi-se perdendo, foi-se contaminando. De certa maneira, as contradições da pólis, as suas lutas internas, a eris, que é, não sei, essas lutas internas, a híbris, a arrogância, a pleonexia, que é essa vontade de ter sempre mais, tudo aquilo que a gente vê na cidade, nós vemos também na alma individual, que, portanto, como a cidade, resulta irremediavelmente dividida, fragmentada, dupla. Um pouco como a gente se sente, não é? Não é? Exato. Essa, portanto, é a pré-história daquilo que Platão vai fazer. Quando Platão entra nessa história, ele entra depois de ter o orfismo, depois de ter a tragédia, depois de ter Sócrates. E acho que assim fica mais fácil entender os motivos da crítica de Platão à alma trágica. Por isso que eu tive que fazer todo esse percurso. Peço até desculpa por essa longa introdução, mas senão a gente não entende o que Platão está fazendo. Platão não está falando assim fora dessa discussão, está enfiando dois pés nisso. A formulação dessa crítica que Platão faz à alma trágica, à tragédia, enquanto representante da alma trágica, se dá fundamentalmente no diálogo república, não somente, e eu quero me focar no livro terceiro. Dizer que Platão faz isso na república significa dizer que Platão faz isso no lugar mais importante da filosofia dele. Por isso que eu quero sublinhar isso. Não faz isso num dialogozinho, um íon da vida. Ele vai lá exatamente num coração daquele que é talvez o diálogo mais importante dele, e coloca exatamente a crítica aos poetas. Então, não deve ser desprezada, não é uma questão menor, certamente. Vamos ler juntos então essa parte. Dessa forma, diz Platão, o guardião poderá muito menos atender ao mesmo tempo uma ocupação importante e imitar habilmente diversas coisas. A prova disso é que as pessoas não são capazes de fazer nem sequer duas imitações que parecem muito próximas entre elas. Isto é, quando compõem comédia e tragédia. Pouco tempo atrás você não chamava imitações esses dois gêneros literários? Sim, e é verdadeiro que as mesmas pessoas não sabem fazê-las. E nem de serem ao mesmo tempo cantores e atores. É verdade, sempre aqueles interlocutores que apoiam de ombro nele. Aliás, comediógrafos e tragediógrafos nem sequer recorrem aos mesmos atores. E se trata sempre de imitações, não é? Sim. E além disso, de manto, a natureza humana parece-me fragmentada em pedaços ainda menores do que estes. De modo que não é possível imitar bem muitas coisas. E de fazer aquelas coisas que se produzem com as imitações. Platão, então aqui parece passar um pouco de leve nessa questão. Está dizendo, olha, no fundo, me parece bastante inútil essa tal de imitação, essa tal de poesia. Porque ele não consegue nem imitar duas coisas diferentes como o drama e a comédia. Imagina aquele ser humano que é ainda mais fragmentado do que isso. Tem nuances ainda mais complicadas. Para que eu vou prestar atenção no teatro se, de certa maneira, aparecia Platão, o teatro está mostrando um ser humano meio chapadão, meio pouco complexo. É dito com palavras mais simples. Porque, obviamente, perde toda a complexidade da coisa, mas, enfim, estou tentando. No entanto, quando ele continua a argumentação, Platão acaba não somente dizendo que é uma coisa que não serve para nada, mas uma coisa que deve ser evitada, que é uma coisa perigosa para a cidade. tanto que os poetas devem ser expulsos. Leio. Porque não existe entre nós um homem duplo e nem múltiplo, pois cada um faz somente uma coisa. E se, portanto, em nossa cidade chegasse um homem capaz, por sua sabedoria, de assumir qualquer forma, de fazer qualquer imitação, e quisesse se apresentar em público com seus poemas, nós o reverenciaríamos como um ser sagrado, maravilhoso e encantador. Mas diríamos a ele que em nossa cidade não existe e não é lícito que exista um homem assim. E o enviaríamos para uma outra cidade com a cabeça perfumada e singida de lã. O motivo da expulsão é claro, não se querem homens duplos ou múltiplos. O poeta deve ser expulso com todas as honrarias irônicas possíveis que se davam aos fármacos, ao bode expiatório, que era revestido, bonitinho, homo sacra, revestido, etc., e até mandado para fora. Por quê? Platão compreende aqui, acho que vocês também, depois de termos feito a arqueologia da alma, qual é a sugestão da tragédia. É que não pode caber, não pode ter lugar num projeto de refundação da polis, que ele está empreendendo na república. Isso vai aparecer ainda mais claramente numa passagem das leis de Platão, que eu quero ler a última. Nós mesmos, se diz nas leis, somos poetas de uma tragédia. O legislador diz, eu sou poeta, eu escrevo tragédias. E por quanto se possa da melhor de todas, da mais bela, a nossa constituição inteira, pensem que é uma constituição ideal, a nossa constituição inteira foi organizada como imitação da vida mais nobre e mais elevada. E dizemos que esta é na realidade a tragédia mais próxima da natureza da verdade. Vocês são poetas, vocês tragediógrafos, mas nós também somos poetas. Das mesmas coisas, rivais de vocês na arte e na representação do drama mais belo que somente a verdadeira lei por natureza pode realizar. O que nós esperamos nesse momento, isto é, fazer a cidade justa. Esta é a melhor tragédia, melhor teatro, melhor representação. Não pensem, portanto, que com tanta facilidade permitiremos a vocês plantar seus palcos em nossas praças e introduzir neles atores de bela voz que gritarão mais do que nós. Não pensem que permitiremos a vocês falar aos jovens, às mulheres e a todo o povo sobre os mesmos costumes de maneira diferente das nossas. A única tragédia admitida, portanto, é a tragédia da imitação dos costumes bons, da ética certa, da ética que pode levar a cidade à paz, à prosperidade, etc., etc. Não, obviamente, a representação dos costumes atuais da cidade de Atenas naquele momento, que é uma crítica, mas da Calípoli, da cidade bela, da cidade justa. Vejam como é importante a relação aqui da filosofia com a mídia. Aqui, eu tentei uma vez ou outra conversar com os nossos colegas em Brasília sobre esta questão de não poder ligar a televisão e ver o pior toda hora, você tem que ver o pior da humanidade na televisão. Não está certo, Platão já sabia que não podia ser assim. Você não pode lidar com o povo, as jovens, os jovens, dessa maneira. Então, Platão está com uma preocupação muito concreta. Vocês estão entendendo qual é o problema dele com a tragédia? A tragédia está representando o pior do ser humano. E Platão diz, não, eu quero construir uma imagem diferente. Eu quero pensar um ser humano diferente. Se a tragédia, portanto, e a comédia não podem ter lugar na paideia, nesse mundo de educação que serve para refundar a cidade, não significa, porém, que o confronto com elas, com a tragédia, com a comédia, não tenha lugar na filosofia de Platão. Pelo contrário, eu posso dizer tranquilamente que Platão dialoga com honestidade filosófica. Você botar a mão na honestidade do outro é difícil, mas eu acho que eu vou arriscar isso. Platão é honesto com a tragédia e a comédia. Especialmente com essa sugestão que nós vimos da duplicidade da alma. Em vez de simplesmente seguir afirmando como mestre dele um certo intelectualismo e racionalismo ético, Platão faz o contrário. Platão, primeiramente, depois de ter entendido a tragédia, constrói um novo modelo de indivíduo que faz da tragicidade os seus building blocks, os seus tijolos. A ideia de indivíduo ser humano, de Platão, é um indivíduo profundamente trágico. A alma humana vai resultar tripartite, dividida entre o racional, o agressivo, o voletivo e o desejante, que é basicamente o que Freud depois copia, plageia, no começo do século passado. A gente acha divertido que Freud tenha plagiado. É que Freud lia os clássicos. Depois dos anos 50, alguém decidiu que não precisava mais ler os clássicos. E as pessoas se maravilham que Platão tinha uma ideia parecida com Freud. Pois é. É que Freud estudou Platão. A ideia estava lá já. Então, essa ideia de uma alma profundamente dividida. Nós não somos um, nós somos três. Aquilo que foi fundamental para a modernidade, que é essa discussão freudiana, Platão estava fazendo lá no quarto século e era sugestão da tragédia. E foi tão devastador quanto foi no começo do século passado. Perceber que nós não somos um. Entende? Estou tentando um pouco mostrar que Platão leva a sério, é honesto, reconhece que Sócrates está errado. Reconhece que a tragédia tem razão, que nós somos uma zona, enquanto indivíduos. literalmente. E o segundo ponto que acho que Platão é honesto é quando ele vai tentar também superar esse problema com muita tranquilidade. Olha, vamos tentar ver se a gente não consegue compor a homicidade. Mas como? Tentando fazer isso por homologia. Estou tentando ao mesmo tempo, isso é uma ideia genial de Platão, eu acho, ao mesmo tempo, junto, cuidar da alma e da cidade. Platão estava com uma ideia muito clara na cabeça. Não tem alma boa, não tem um indivíduo saudável, feliz, se a cidade não estiver também bem. Tem umas passagens belíssimas na República em que são passagens até do ponto de vista quase coletivista, dizendo, olha, como é que você pode viver bem se tem gente pobre ao seu lado? Desse jeito. Platão fala assim, como é que você consegue viver bem se tem pobre ao seu lado? Então tem que resolver a questão econômica da cidade se você quer ser um indivíduo justo, organizado dentro de você. Então essa brincadeira da alma e da cidade não é uma brincadeira tipo, ah, legal, Platão faz uma aproximação. Não, não. Isso aí é tragédia. Isto é, ou a gente se salva junto ou não se salva. Porque o pressuposto é que a gente precisa se salvar. Porque nós somos uma zona. E a tragédia tem razão. Bom, então essa micropólis que é a alma, que deve ser salvada, esse trabalho que a filosofia tem que fazer é uma empresa muito mais complexa do que se pensava antes. Platão se dá conta disso. Vai depender de uma paideia, de um investimento educativo, político, educacional, que parta do reconhecimento da fragmentação irreduzível da alma. Obviamente, novamente, não é o caso de acompanhar tudo isso, de como Platão vai tentar desenhar isso nos textos dele, mas é suficiente, pelo menos, perceber que, de certa maneira, Platão continua trágico. Ele acaba acatando, incorporando em sua reflexão tudo aquilo que a gente viu. Isto é, a alma trágica, essa alma dividida, dupla, que não dá para fazer muita coisa, não, de verdade, com os indivíduos como somos nós, eticamente e politicamente, é um dado, de fato, antropológico para Platão. Platão não discute isso. É verdade, tem uma parte, tem um ídice nosso lá que tem muito o que fazer, não. Mas Platão não desiste e tenta mesmo assim fazer alguma coisa. E eu acho que Nietzsche, nesse sentido, entendeu bem como Platão compreende, de fato, essa experiência trágica e como ele se coloca na continuidade dela. Se trata de uma continuidade de dois tipos. Primeiro, uma continuidade formal com a tragédia. Isso é fácil de imaginar. O que Platão faz? Escreve diálogos. Ele larga o emprego de escritor da Globo, da novela das oito, e vai fazer uma coisa muito parecida. Não é que se distanciasse. Tem uma continuidade formal. Essa continuidade formal pode ser lida de várias maneiras. Mas eu gosto de ler ela dizendo o seguinte, eu estou, de certa maneira, brigando ainda nesse momento, nesse mundo da tragédia. Platão, de fato, se assume em continuidade com o teatro, fazendo o teatro. De uma outra maneira. Como diz Platão, como diz, desculpem, Nietzsche, com um certo sarcasmo, mas vamos reconhecer que ele tem razão, que Platão chegou por um desvio lá onde, como poeta, sempre esteve em casa. Volta, 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 no final, está fazendo a mesma coisa que ele teria deixado de fazer. Mas também, e as coisas mais importantes, essa continuidade de Platão, essa não quebra, então, de Platão com a tragédia, para dizê-lo de outra maneira, se dá, não somente do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista dos conteúdos, dos motivos, dessa alma trágica, dessa fragmentação, dessa tensão com a cidade, para a qual Platão pretende oferecer um caminho de salvação. No fundo, o que Platão faz, eu acho que é metabolizar a filosofia trágica em sua concepção da alma, em sua concepção da cidade. Assume, digere, processa a sugestão da tragédia, da sofística também, obviamente, e, nesse sentido, torna estas ideias tão profundamente suas, que, no final, a gente esquece que, quando Platão critica a tragédia, está criticando, de certa maneira, a si mesmo. Quando Platão critica a retórica e a sofística, se olha o que Platão está fazendo, o que o Sócrates faz é, basicamente, ser o melhor sofista de todos, o melhor orador de todos. O que Platão está fazendo é ser o melhor escritor de tragédia de todos. É o cara que desenha melhor essa tragicidade da alma humana. Então, a gente se deixa um pouco enganar pelo roteirista. Platão está tentando o tempo inteiro fazer, esquecer que o que ele está fazendo é isso, no fundo. Então, de certa maneira, o Platão filósofo e o Platão tragediógrafo coincidem. E a filosofia política de Platão acaba sendo uma filosofia política autofágica, de certa maneira. Concluo. Espero de não ter cansado muito vocês. Foucault fala de teatrum filosófico, não é quando se refere a Platão. Eu acho que esta ideia é interessante, eu gosto de subverter, como o próprio Foucault permitiria tranquilamente, essa expressão, para indicar com teatrum filosófico o conjunto de estratégias que Platão utiliza, tanto em termos de forma como de conteúdo, para lançar mão no interior da sua obra filosófica, aquilo que eu apontei aqui como trágico. Se os principais comentadores de Platão concordam e indicam que os núcleos teóricos, os pilares da filosofia platônica, são a teoria da alma e a filosofia política, nós podemos concluir aqui que Platão faz circular, coloca em diálogo, nesses dois primeiros núcleos teóricos, diretamente as sugestões da tragédia. Então, naquilo que é o coração da filosofia de Platão, nós vemos a tragédia o tempo inteiro. Isso nos permite concluir que, mesmo que orgulhosamente filósofo e não dramaturgo, Platão continua, de certa forma, aprendiz do teatro e de suas sugestões. Platão é um pouco o proteo da filosofia, se revela em contínua metamorfose, vai sumindo, aparecendo o tempo inteiro, se esconde o tempo inteiro por trás dos diálogos, das suas personagens, mas vai emergindo sempre em várias formas também. E também emerge a cada nova leitura que nós fazemos dele. O percurso que a gente tentou desenhar aqui não deseja esgotar possíveis imagens éticas que podem ser também encontradas na obra platônica, tem outras imagens na obra platônica, mas quero oferecer, acho fundamentalmente, um modelo, ao mesmo tempo historiográfico e filosófico, de como acho que podemos buscar no interior dos caminhos do pensamento antigo, linhas mestras de um diálogo que se faz sempre entre a filosofia e a cultura, e dentro da cultura mais facilmente com a literatura. As formas desse diálogo, mais do que o seu conteúdo, talvez sejam a lição mais importante para quem procura, como muitos de nós aqui, em outros contextos históricos, em outros contextos antropológicos, imaginar como imaginar a vida examinada. Muito obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer ao Eduardo pela gentileza, como um dos organizadores do evento, de ter transformado o meu humilde pedido de fazer uma apresentação regular no colóquio de vocês, nesse convite para, enfim, me deu essa honra de debater aqui com o professor Gabriel Cornel, cujo trabalho conheço já há algum tempo e aprecio intensamente, e que me deu o privilégio a seu convite de traduzir a obra do Richard McIran sobre a filosofia pré-socrática, a filosofia antes de Sócrates, e foi o contato mais bacana que eu tive com a filosofia pré-socrática que me abriu o caminho para muitas bibliografias sobre aquele tema, e eu tive depois o privilégio de encontrá-lo, já que era tema de discussões sobre a teoria da definição em Aristóteles, que é o outro assunto dele. Realmente é um grande prazer. Em segundo lugar, é um grande prazer por se tratar de um tema que me é caro. Na minha formação, eu iniciei minha carreira como professor de literatura, depois é que eu migrei para a filosofia, portanto, o tema me atrai muito. Eu, lamentavelmente, vou trair, já que Platão traiu o mestre e escreveu para caramba, e não seguiu as suas orientações quanto à desconfiança da escrita, eu vou trair a minha própria formação literária e vou me concentrar em alguns pontos muito filosóficos, talvez primitivos, mas que eu espero que não sejam de todo inúteis. Serão dois pontos. Eu só vou brevemente ver se eu consigo reconstruir um pouco da argumentação e deixar duas questões relativas ao que me parece ser o essencial da discussão. Você começa com um episódio, uma passagem anedótica que ilustra muito da relação de Platão com o universo da literatura e da tragédia e um pouco daquilo que passou para a nossa tradição filosófica ocidental como sendo uma espécie de grande divisão, de grande cisma entre esses dois registros, o registro da literatura, do trágico, da comédia, etc., versus o registro, o regime propriamente filosófico. Você gradativamente vai avançando na argumentação, expondo um pouco da questão do conflito da cidade com a alma, da própria alma trágica de Platão, mas sempre com uma perspectiva de dinamitar, de reverter, de alguma forma de subverter essa ideia de que essa divisão faça sentido, no que você, aliás, se parece um pouco com um argumento, você se aproxima um pouco de uma intuição, não de uma argumento, mas de uma intuição da filósofa americana Martha Nussbaum, a respeito da qual nós falávamos há pouco, justamente numa passagem, quase uma nota do Fragility of Goodness, ela diz, bom, na verdade, aquele pessoal todo fazia parte do mesmo departamento, então não havia divisão departamental, literatura, tragédia versus filosofia versus ciências naturais e tal, o pessoal estava mais ou menos no mesmo departamento. E você fazia isso, evidentemente, com grande erudição, mergulhando na questão menos comum, menos convencional para o terreno filosófico brasileiro da análise de texto, quando você reconstitui os bastidores da cultura, da tradição religiosa a qual Platão faz referências explícitas nos textos e que não constituem o mainstream, como você disse, da religião, mostrando como um pouco da tradição órfica e pitagórica são indispensáveis para você compreender o que está em jogo. Bom, tudo isso, no entanto, me parece levar a uma questão mais, de maior relevo para entender a sua abordagem da alma trágica em Platão, que consiste em dizer o seguinte, lá na página 3, você diz, olha, nas páginas a seguir, procurando seguir as pegadas do percurso de Platão entre a tragédia e a filosofia, eu tentarei mostrar quais são os motivos de certa crítica de Platão à poesia e à tragédia, de maneira muito especial. Essa crítica levará a mudar a sua concepção de alma e de cidade, resultando naquilo que chamei no título de alma trágica de Platão. Ou seja, você desde o início estabelece na relação entre esses dois elementos, alma e cidade, o núcleo das suas preocupações aqui para mostrar como Platão faz esse trajeto. E em que que consistiria essa tragicidade da alma platônica? Justamente em um certo modo de compreender a relação entre unidade e dispersão da alma, seja na tragédia, seja na versão socrática e posteriormente platônica. Eu vou querer me concentrar exatamente nesse ponto para fazer duas observações. Eu sugiro que sejam duas dificuldades, não evidentemente da sua exposição e da sua interpretação, mas duas dificuldades do platonismo mesmo e do modo como essas passagens se apresentam. A primeira consiste em dizer o seguinte, bom, essa seria a primeira questão, como exatamente Platão tenta no texto da República, especialmente no texto da República, a gente poderia voltar ao Fedro, mas eu acho que lá tem um repertório literariamente talvez até mais rico para a gente explorar num seminário de filosofia, num coloque de filosofia, simpósio de filosofia e literatura, no Fedro, mas me parece que aqui está a substância filosófica mais relevante. Como exatamente Platão tenta obter essa unidade da alma ou, para usar a sua expressão e não nos comprometermos com um termo que filosoficamente é extremamente pesado, que é o termo unidade da alma, vamos falar na sua expressão de uma forma ordenada de existir da alma, que é a expressão que você usa. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é dizer o seguinte, bom, mesmo que a gente encontre o modo como Platão expõe isso, resta saber o seguinte, ele é bem sucedido em apresentar uma forma ordenada de existência de uma alma não dividida tragicamente? E de que modo se dá esse seu êxito ou seu fracasso? eu vou sugerir duas ou três questões, duas ou três observações aqui a respeito desse tema. Quer dizer, como é que você encaminha isso? Para ver se a gente, se eu compreendi adequadamente. Lá na página 7, você diz assim, o tema da alma em confronto com a polis é essencial para a tragédia, e demonstra como esta, a tragédia, se coloca em um plano de grande importância teórica para a compreensão da problemática da alma no mundo antigo. O que a tragédia faz é revelar um desajuste, um incômodo profundo no interior da alma individual com consequências devastadoras para a polis. E é aqui que você situa, fecho a citação do professor Conner, é aqui que você situa a inovação socrático-platônica, que, bom, o socrático-platônico já ficou por minha conta, inovação socrática, a saber, a composição da teoria da alma com a cidade. Então, você tem assim, a tragicidade residiria justamente nesse estado de conflito da alma com a polis. E a inovação socrática, pelo menos, residiria na tentativa de composição entre uma coisa e outra. E, para usar suas próprias expressões, no interior, cito, no interior desse panorama de descoberta, invenção da alma, de forte conflitualidade com as instituições políticas, Sócrates faz um movimento inédito de composição da teoria da alma com a cidade. O drama dessa unidade toda parece ser o centro das suas atenções em relação à república e à passagem de República 13, em 395 a B, que você cita, que é justamente a passagem que o professor Cornelio nos deu, dizendo, olha, desta forma, o guardião poderá muito menos atender ao mesmo tempo, etc., etc., que é quando ele se situa, olha, esse sujeito mal e porcamente consegue, atuar como ator cômico e ator trágico, que dirá, extraída aí dessa limitação, qualquer tipo de unidade para a vida humana. Bom, qual é a questão que eu gostaria de trazer para a gente? Como é que é possível estruturar, como é que Platão tenta resolver esse problema no interior da República? Essa discussão começa um pouco no livro 2 e se conclui, não exaustivamente, mas ela ganha um primeiro formato mais ou menos definido no livro 4. No livro 4, é verdade, eu faço esse breve para antes, porque eu não vou ter tempo de comentar isso, não vamos chegar a esse detalhe, mas no livro 4, quando ele fala da solução provisória, ele diz assim, a estrada é muito mais longa para chegar a uma solução definitiva e a prova aqui é muito imprecisa, mas ela não é imprecisa no sentido de que ela não tenha validade, ele não pretende que ela não tenha validade, ele pretende apenas, a gente pode examinar isso num detalhe do texto, que ela requer a paideia, a respeito da qual o professor Cornell tanto falou aqui, e, portanto, ela vai ser apresentada ali muito provisoriamente, porque a discussão sobre a paideia virá depois. Mas ela começa lá no livro 2, então, como é que Platão pode começar a apresentar a ideia de um arranjo da alma? Uma passagem que eu queria ler para vocês, que está em 368, 368 C4 em diante, no livro 2, e diz assim, claro que os outros me conjuraram a empregar para tanto todos os meus recursos e a não deixar a discussão cair, mas a pesquisar a natureza do justo e do injusto, não se esqueçam que esse é o tema da República, essencialmente, é a cidade justa, e a verdade sobre suas respectivas vantagens. expressa-lhes, então, o meu modo de pensar. Vejam o que ele diz. A busca que empreendemos não é de medíocre importância, porém, exige, na minha opinião, uma vista penetrante. Ora, posto que nos fala esta qualidade, eis como creio ser preciso enfrentá-la. como é que ele vai tratar dessa questão do justo e do injusto? Se a pessoas que não possuíssem vista muito penetrante fosse ordenado ler de longe letras traçadas em diminutos caracteres, e se uma delas percebesse que estas mesmas letras se acham traçadas em outro lugar, em grandes caracteres, poder ler primeiro as letras grandes e examinar depois as pequenas para averiguar se são as mesmas. Esse seria o modo de proceder. Eu quero entender o que é um homem justo, eu quero entender o que é a natureza da alma justa no homem. E Platão está dizendo o seguinte, o personagem Sócrates aqui está dizendo o seguinte, olha, tem uma maneira de você proceder aqui, que é basicamente a seguinte, tem uma espécie de analogia que você pode fazer entre o grande e o pequeno. E se eu não tenho essa visão penetrante a respeito da qual fala aqui o Sócrates, que enxerga fundo lá, se eu não tenho a visão do grande mestre filosófico lá que enxerga no detalhe, eu posso recorrer ao fato de que, bom, está aparecendo ali de maneira maior, então eu olho para aquilo ali, eu vou encontrar mais ou menos aqui o que está sendo dito nas miudezes. Qual é a analogia que Platão traça aqui agora? É justamente, olha, é a justiça, afirmamos nós, está perguntando Platão, Sócrates, um atributo não só do indivíduo, mas também da cidade inteira? Por certo, diz Glauco. Ora, a cidade é maior do que o indivíduo? Maior, sem dúvida. Pronto, Glauco entregou tudo para ele. Se você não sabe o que é um indivíduo justo, se você não sabe como se ordena, como está ordenada a alma justa do indivíduo, basta você tentar fazer essa investigação onde ela é maior, vai lá para onde é Grandão, e onde é que é Grandão? Na cidade. Então vamos investigar como é que se organiza a cidade justa. Isso é no livro 2. e vem toda uma longa análise sobre como se constrói, como se funda essa cidade justa. Certo? Essa cidade justa tem uma certa divisão de funções. Certos tipos de homens, certos tipos de pessoas vão fazer certas coisas, outras, outras e tal, e daí emerge aquela figura que vocês conhecem do rei filósofo, com a predominância da tarefa intelectual ordenadora da estrutura da cidade. Bom, qual é o problema disso aqui? Lá no livro 4, isso é retomado. No livro 4, no quarto livro da República, Platão diz o seguinte, estamos em 434d4 em diante, ele diz assim, olha, no momento, rematemos nossa inquirição que pensamos nós, devia permitir que víssemos mais facilmente a justiça no homem se tentássemos primeiro contemplá-la em algo maior e em que ela se encontrasse. Ora, pareceu-nos que essa tal coisa fosse a cidade. Fundamos, portanto, uma cidade tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade assim constituída. O que nela descobrimos, transportemos-la agora ao indivíduo. E se for reconhecido que é a justiça, tanto melhor. E se faltar outras coisas, vamos buscar. Bom, tudo bem, tudo muito bem, tudo muito bonito. Ocorre que, ocorre que, essa argumentação de Platão traz para a gente duas dificuldades, são as duas dificuldades que eu apontei ali para vocês. A primeira é você responder assim, como exatamente ele está tentando construir essa unidade da alma? Eu acho que não é difícil ver pelas passagens que eu mencionei aqui, daria para fazer um exemplo mais detalhado, que é por aquilo que o professor Cornelis chamou de a tentativa de fundar na homologuia, exatamente, de fora para dentro, essa forma ordenada de existir da cidade. Agora é o seguinte, o que chama a atenção de vocês nessa tentativa dele? Eu diria, em primeiro lugar, que parece que é uma preocupação com como eu explico o fenômeno da justiça entre os homens e como eu preciso explicar, para compreender isso, o que é uma alma justa, o que se passa na alma do homem para que eu possa falar de justiça. Em segundo lugar, eu preciso recorrer a um tipo de argumento complementar a respeito de como é a justiça na cidade. E, para isso, eu recorro primeiro a um exame da justiça na cidade, que me leva a construir um certo modelo de cidade, e depois retornar ao micro e aí analisar o que é a justiça na alma humana para obter um resultado quanto a isso. E tudo isso eu faço argumentativamente. Quer dizer, por mais que existam as estratégias literárias de Platão, ele depende essencialmente de você acompanhar um argumento. Olha, você aceita isso? Bom, perfeito, você solitou a sua premissa. Disso eu posso concluir outra coisa. Agora eu conduzo você para cá. Certo? Então, o enredo é substituído por argumentação. Por mais que a gente possa traduzir isso sob a forma de um enredo, eu tenho argumentos. E os argumentos estão fundados no interesse fundamental, que é, no interesse básico, que é a análise de certos esquemas conceituais. O esquema conceitual principal é o da analogia entre o grande e o pequeno. E o pertencimento do predicado que vale para um valer para o outro. o justo, o predicado justo. Agora, vou dar um exemplo só para vocês de uma das dificuldades que eu gostaria de ver com o professor Corneli, se ele reconhece, se ele acha que por acaso isso é uma dificuldade, e se a gente tem algum tipo de caminho para isso. Rodos, ter caminho no sentido aristotélico lá dos tópicos, se nós temos alguma passagem aqui, alguma abertura aqui. Ouvindo do modo que eu descrevi, e mesmo que vocês levem em consideração todas as falhas que possam existir aqui na minha exposição, vocês acham que a analogia procede? O que vale para a análise que eu vejo no grande vale propriamente para o pequeno? Eu vou dar um exemplo que surgiu, isso surgiu em uma discussão de um grupo de leitura que a gente tinha lá justamente do livro 4, lá na USP, por isso que me vem tão pronto esse tema para essa discussão. Considerem, por exemplo, que o Jorandas examine nos termos da crítica literária mais convencional os romances de Tolstói e os romances de Dostoiévski. E aí, imaginem que ele pegue o predicado bem composto. Vamos imaginar esse predicado bizarro, bem escrito, bem composto. Dificilmente alguém vai olhar para os dois casos e reconhecer que tanto em Tolstói quanto em Dostoiévski o predicado bem composto vale do mesmo modo. Dostoiévski é famoso por, na sua literatura, fazer uma literatura atrapalhada, cheia de remendos. Já Tolstói, não. Agora, veja só, tem uma certa equivocidade aqui, não é o nível. Agora, imagina que você tente, com base nisso, trazer para o micro e fazer uma certa analogia. O termo que você usa para dizer romance bem composto, esse predicado bem composto, quando eu me refiro a um romance, ele quer dizer, ele se vale das mesmas propriedades, ele tem as mesmas condições de aplicação. Quando eu falo em uma oração, uma frase bem composta dentro do romance, não, não é? O que significa ser bem composto, bem ordenado para uma frase, não é o mesmo que significa ser bem composto e bem ordenado para um romance. Aquilo que vale para o grande não tem as mesmas características que vale para o pequeno. Isso, a gente pode ver outros contra-exemplos, eu estou dando esse só para ficar no ar, assim, para vocês, reparem, olha, não é verdade que basta eu fazer a analogia entre o grande e o pequeno e dizer que eu descobri a propriedade de ser justo na cidade que eu jogo lá para o pequeno. Qual é a propriedade de ser justo que ele encontrou na cidade? Uma harmonia entre suas partes, cada um fazendo a sua função e a parte que é, a parte que comanda mesmo, essa não pode ser tocada e cabe ao refilósofo. Do mesmo modo, na alma, a alma tem que ter uma certa harmonia, ela tem que ter, a unidade dela consiste em uma harmonia das partes, tem que ter um certo arranjo entre a parte apetitiva, desiderativa, a parte irascível que você transverteu como da agressividade, o repetimento e com, e você tem que ter, obviamente, comandando tudo isso, o logisticom, a parte racional, exatamente como na cidade. Só que eu acabei de mostrar para vocês que não basta você traçar uma analogia do grande com o pequeno e, com base nisso, fundar a sua resposta, então, para a justiça na alma. Bom, agora, suponha que, então, esse argumento não seja bem sucedido. A primeira questão é, é este o argumento, ele é argumentativo, ele não é bem sucedido? Bom, como é que ele funciona? Platão pode se dar ao luxo de se valer de um argumento que, simplesmente, não segue tudo assim, não vale aqui. Você poderia olhar para Platão e dizer o seguinte, bom, Platão ainda não tinha tido um discípulo chamado Aristóteles, que tinha inventado um negócio chamado lógico e, portanto, ele pecava, cometia uns certos pecadinhos ali. Outra hipótese é você dizer que não é nada disso, que é o que eu acho, não é nada disso, não é porque eu sou um astoteiro que eu acho isso. Que pode ser essa, o que eu quero dizer com isso? Reparem que, quando eu perguntei, assim, olha, esse argumento funciona, se não, o que está acontecendo ali? uma questão interessante de você olhar para a tradição literária e filosófica gregas, é você pensar o seguinte, olha, a tragédia, a lírica, tudo aquilo que a gente hoje classificaria com a rubrica de literatura, são textos de uma riqueza muito evidente para a reflexão filosófica. Mas, se qualquer um de nós tivesse que buscar na reflexão filosófica um conjunto de traços característicos constantes, seja nos filósofos mais de inclinação mais literária, seja nos filósofos de inclinação mais aborrecidamente argumentativas, como é o caso de Aristóteles, uma coisa que a gente não vai conseguir deixar de reconhecer é o recurso ao argumento. Mesmo que você vá ler o que resta de fragmentos dos poemas de Parmênides, sem argumento não existe filosofia. A filosofia pode ser muito mais do que isso, eu creio que ela é, eu tenho convicção de que ela é, mas sem argumentos você não tem filosofia. Essa é uma versão ousada. Bom, como é que Platão fracassa tão rotundamente na hora de apresentar um argumento? Aí a minha pergunta é, supondo que esse argumento não proceda, eu acho que ele não procede, tem umas possibilidades de tentar salvar aqui. Não estaria Platão, mesmo nos momentos em que ele mais é filósofo, como você diz no final do seu texto, não é dramaturgo, ele é filósofo, ele está lá fazendo filosofia, ele não escolheu o caminho da dramaturgia. Não estaria mesmo nesses momentos Platão se sentindo livre a ponto de criar, de inventar? Porque a imagem de que o que você vê na cidade como justo você reproduz na alma do homem e encontra, portanto, nisto a sede da justiça, tem uma potência criadora em termos de buscar aquilo que a gente considera ser a justiça, que é uma certa harmonia, um certo modo harmônico de ser. Em última instância, essa pergunta sugere o seguinte, não há uma limitação da capacidade argumentativa que força os filósofos mais criativos a irem além disso? São essas duas observações, evidentemente, feitas apenas para ver caso você as considere dignas de algum comentário e te parabenizar pelo texto, que é de uma riqueza extraordinária. Muito obrigado. Obrigado. Um comentário muito generoso, primeiramente, muito simpático, ainda que, é claro, você esteja me jogando, de certa maneira, para um tipo de diálogo sobre essa questão que, de fato, parte de pressupostos mais aristotélicos. Mas não tem problema, porque Aristóteles ficou 21 anos na Academia de Platão. Só saiu quando Platão morreu. E só saiu porque não deram a direção da academia para ele. Senão ele teria ficado. Teve uma briga de sucessão. Não, estou dizendo, brincadeira. Então, te agradeço muito, porque eu acho que, de fato, você percebeu algumas das questões, alguns dos fios que eu deixei solto, de certa maneira, porque não tem como não deixar. Então, vai ser bom, vai ajudar bastante também a fechar melhor esse texto. Eu, para responder muito diretamente às suas sugestões, a minha impressão, obviamente, nós já estamos fazendo quase que uma, colocando Platão aí no divã, e tentando entender por que Platão não conclui a sua pergunta, por que Platão não discute, de fato, essa analogia? Não diz, olha, mas será que essa analogia, de fato, procede? Ele parte do pressuposto que as letras grandes e as letras pequenas coincidem, como você dizia nessa imagem. A minha impressão é que Platão, de fato, ele, primeiro, a filosofia nasce com Platão, de fato. eu acho. Tem um belíssimo texto recente do Rossetti falando isso, que a filosofia não nasce com Thales, não, é com Platão. Que Platão, de fato, dá à filosofia aquilo que é o substrato literário e a amplitude de problematização que os pré-socráticos e o próprio Sócrates não tinham condições ainda de dar. Então, eu poderia responder simplesmente, de maneira muito simples, Platão está tentando fazer isso, está tentando acertar argumento e todas as outras formas como se pensa a filosofia. O exemplo, para mim, clássico de como Platão está tentando fazer isso é o final de República, o último livro de República, em que, depois de argumentar duramente por nove livros, é a visão escatológica. No final, no final, a questão é a seguinte, pensa bem o que você vai fazer porque o que te espera é o destino de erra. Então, muitas pessoas olham para isso e digam, mas, o que sentido faz você ficar argumentando por nove livros, no último livro você dizer, tá, mas o problema é um inferno. Como é que junta essas duas coisas? Eu acho que, fundamentalmente, a primeira resposta mais simples é que a filosofia, nesse momento, não é certamente sua argumentação, como você bem diz. Tem outra maneira de proceder também. E há argumentos, como, por exemplo, esse argumento da reencarnação, ou pensa até a anamnese, como é que chama a anamnese? Aquela da lembrança, reminiscência, se eu fugi, agora em português, a ideia da reminiscência, que se olha para ele e fala, esse argumento, o escravo que lembra, mas Platão, no texto, é tratado como argumento. Então, primeiramente, acho que tem que tomar um pouco cuidado, eu acho, nós sempre, de um certo anacronismo na leitura de Platão. Platão não é, certamente, o nosso colega de departamento, para o qual nós podemos cobrar que ele faça somente argumentos. E se ele vier com um papo furado, dizendo, não, mas o pastor tal falou isso, tá, isso não vale mais. Podemos fazer isso, acho que não tem problema. agora, eu acho que a melhor resposta, talvez, que eu teria para dizer isso, se você me obrigasse a dizer isso, é que a analogia para Platão não é uma solução, propriamente. Ele não está achando que a analogia entre cidade e alma é algo que vai ajudar ele a resolver o problema. É um pressuposto. Isto é, Platão está olhando para essa alma trágica, essa alma dividida, está dizendo, ah, é exatamente como a cidade que eu conheço, aquela cidade que matou Sócrates porque era dividida. Então, de certa maneira, isso não se trata propriamente, eu diria, de um argumento, mas é mais um desespero de Platão. Platão percebe que a alma e a cidade têm uma característica muito parecida. Estamos em contínua estasis, em contínua luta interna, em contínua estabilidade política, a alma e a cidade. Mas quando ele está dizendo isso, e aí é aquilo que eu tentei mostrar, mostrando um pouco a arqueologia disso, quando ele está dizendo isso, ele já está condenando, de fato, a alma, de certa maneira. Condenando a essa tragicidade. A essa tragicidade, não tem como sair disso. Ele já está deixando de lado Sócrates e a possibilidade de compor a alma e a cidade. Não, a alma e a cidade são iguais, não se compõem. Não tem que compor nada porque são exatamente a mesma coisa, a mesma zona. e deixar de lado também, no fundo, isso é mais difícil, eu acho de, especialmente por causa do mito de er, mas é mais difícil de dizer, eu acho que está deixando de lado também a ideia de uma salvação, de uma volta a uma pureza da alma. A ideia de que, no fundo, a reencarnação e uma experiência religiosa e ética de um certo tipo te permitiria te livrar disso. O desespero, se é assim, digamos assim, se é verdade o que eu estou dizendo, isto é, que o problema não é tanto a analogia, mas é a percepção de uma profunda, de fato que há mecanismos éticos, antropológicos, muito parecidos entre as duas dimensões, no fundo, o que Platão está dizendo é, o que eu estou percebendo é que tem uma interdependência muito grande. E aí que eu acho que é o motor dessa reflexão de Platão. Platão está dizendo, eu quero salvar a alma, tenho que salvar a cidade. Se eu quero salvar a cidade, eu tenho que salvar cada alma da cidade. E aí, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, é isso mesmo, eu acho que metafisicamente, eu acho que a Verity Harco mostrou bem isso, metafisicamente, Platão acha que o todo, que as partes contêm o todo. Isto é, toda parte do todo, ela tem que ter tudo do todo. essa é uma ideia metafísica, uma ideia ontológica de Platão. Isto é, não é imaginável que a cidade se salva se não cada um dos cidadãos está salvo. E aí eu acho que no livro 4, se não estou errado, tem exatamente essa ideia de que não tem filósofo na cidade. Não tem filósofo, não pode ter, numa cidade corrompida, corrupta, uma cidade como aquela cidade que a gente conhece hoje, como é que vai sobreviver um filósofo? Não tem como, como o filósofo devia estar lá, não, não, não existe. Não tem como, quer dizer, a interdependência é tão grande que só vai haver filósofo quando a cidade, quando a política for justa. Só vai haver um ser humano equilibrado, que é um pouco o modelo filósofo. Então, eu diria o seguinte, mais do que um argumento, só para concluir, eu diria que Platão é, reconhece a tragicidade de uma interdependência. e, com isso, eu acho, ele se torna um dos mais fortes filósofos políticos, porque não dá para salvar sozinho, não, não tem como. Então, essa é um pouco a minha ideia. Então, eu diria assim, poderíamos dizer que, de fato, ele não tem só argumentos, tem outras coisas, mas também, talvez, podemos dizer que ele, quando faz esta analogia, não está fazendo um argumento, mas é quase que um piso de discussão para ele. parte desse pressuposto. Uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu queria, assim, um pouco, assim, ecoar, você falava dessa pergunta, será que Platão é bem sucedido nesse processo? Eu acho que aqui os comentadores se dividem muito. O meu colega Rodolfo Lopes, lá da UNB, por exemplo, ele tem uma leitura muito pessimista, ele acha que não, ele acha que Platão sabe que não tem jeito mesmo. ele percebe que não tem jeito e a conclusão de Platão é que não tem jeito. E eu acho que, de fato, no texto, você tem, por exemplo, todo um, da República, estou dizendo, em vez que o caminho do Aristóteles, como você falava, tem muito o imaginário marinho, o imaginário das ondas, do barco, que é sempre aquela coisa, caraca, esse negócio está naufragando, a próxima onda vai, vai virar o barco, vai virar o barco, e não vira nunca, quer dizer, ele está sempre perigando de virar. Então, é um argumento, volto à mesma ideia do desespero dele, é um argumento que Platão faz, um tipo de proceder filosófico que é sempre à beira do abismo. Platão não está fazendo uma construção brilhante, fantástica, uma grande, uma procissão filosófica, vamos agora fazer a grande cidade ideal, como depois, muita tradição, a começar pela tradição neoplatônica, acabou lendo, Platão fazendo, ah, o filósofo é rei, vocês lembram que quando Sócrates pela primeira vez vai dizer essa ideia maluca do filósofo ser rei, a reação do Glauco é, você não tem medo de apanhar? A resposta é, você não tem medo do ridículo, ele vai falar em algumas páginas seguintes, olha, eu não tenho medo do ridículo, não tenho medo do ridículo. Essas são todas soluções que nos pareceram, a tradição nos acostumou a pensá-la como grandes soluções teoréticas, na verdade, Sócrates e o próprio Platão como autor, está o tempo inteiro quase se envergonhando dessas soluções, olha, agora vou falar uma coisa que, nossa, mulheres e homens iguais, chega a onda, a gente não vai conseguir passar disso, mulheres e crianças em comum, mais uma onda, quer dizer, são todas as coisas que, dramaticamente, fica evidente que Platão não está com a solução no bolso, ele está, de certa maneira, tentando colocar aí soluções, por quê? Volto à minha fala inicial e concluo, porque, no fundo, eu acho que a grande questão de Platão é o desespero, Platão está olhando para uma cidade que está indo para o buraco, literalmente, não dá para continuar assim, e seres humanos que, no entender dele, por conta de uma cidade que não sabe educar, porque é claro que quem educa é a cidade, isso é óbvio, para todos os gregos, tucídios, é a cidade que educa os seres humanos, nós acreditamos nisso também, por isso que tem escola pública, por isso que tem televisão pública, quer dizer, é a cidade que educa o ser humano, com essa cidade como está, não tem como, como é que a gente vai educar os nossos filhos a não serem corruptos, pelo amor de Deus, diria Platão hoje, como é que a gente vai fazer isso? Se a cidade está corrupta, como é que vai educar os filhos? Não dá, não adianta, vai fazer o quê? Vai ficar fazendo um livrinho contra a corrupção? É só você viver na cidade corrupta que você não vai conseguir entender que isso está errado. Então, eu acho que é um pouco isso, mas, enfim, era só... Só para reforçar esse seu último ponto, mais adiante, em 435, B4 a C3, nessa passagem, você vai perceber que não é apenas que os indivíduos justos replicam internamente a estrutura da cidade justa. Também é o caso que o fato de os indivíduos serem justos é a causa da justiça da cidade. Exato. Uma interdependência. Então, a interdependência que você está frisando e ainda mais forte é textualmente apontada para o Platão. Agora, o que eu acho que é interessante, como uma lição, talvez, digamos assim, talvez você tenha mirado em algo muito específico nos propósitos do seu texto, mas eu acho que você atingiu algo ainda maior. Quer dizer, esse exemplo que você traz da Verzi Hart e do ensaio clássico da Ossia de Todo e Parte em Platão, um tema metafísico por excelência. Quer dizer, você pode encontrar argumentos que fundamentem uma série de pontos nos diálogos platônicos. A despeito de toda a sua refinada estrutura literária, você pode fazer uma versão do esqueleto argumentativo e ver como é que as coisas estão funcionando. Tudo bem, mas tem algumas jogadas e são as jogadas filosoficamente mais ricas que elas repousam numa jogada criadora. Sim, essa é uma boa ideia, é verdade. E tem uma coisa interessante nisso, especialmente num simpósito sobre filosofia e literatura, que é, de alguma maneira, de alguma maneira tem uma modalidade, assim como me parece que é corrente entre as pessoas que pesquisam assuntos, que é mais interessante do que você buscar textos literários que exemplifiquem teses filosóficas, isso não é propriamente muito rico, é mais interessante você ver como boas expressões literárias fazem literatura, ao serem aqueles romances que são, ao serem aquelas peças que são, etc. Da mesma forma, vocês vão encontrar algo de literário e de criador no filósofo nessas grandes jogadas. São os momentos menos duros da argumentação pontual e da análise conceitual mais dura, mas que são momentos em que a filosofia do autor não se sustenta. Acho isso particularmente notável. Muito obrigado. Pronto. Bom, então, vamos abrir as perguntas. Obrigada, professor Gabriel. Obrigado. Professores. Quem tem alguma pergunta para começar? Boa noite. Bom, primeiro, parabenizar o professor Gabriel pela belíssima conferência. É realmente um tema sedutor, a fala é sedutora também, parece que estamos de frente ao Sócrates com a fala sedutora dele, Platão, enfim. A minha questão vai em direção a essa questão da Mimes boa e da Mimes má. Se Platão desejaria que os guardiões da Poli estivessem em contato só com a Mimes boa, se isso era o desejo do autor, e se ele tinha essa inocência de considerar que a Mimes boa é suficiente para você lidar com personagens como Medéia, como Édipo, como somos nós, trágicos. É isso. Posso te perguntar o que você acha disso? Você tem claramente uma ideia. a gente podia dialogar sobre isso. Bom, acredito que esse vai ser um dilema com qual a psicanálise vai lidar hoje em dia. Então, assim, a psicanálise fala que a filosofia não é suficiente, não vai ser o diálogo que vai construir um bom analisando, mas a questão é outra, porque Platão tem os guardiões como em vista, então, também não acho que a psicanálise iria construir bons guardiões, não é o Daimon que está em jogo na psicanálise também. Enfim, acho que eu sou leiga no assunto. Muito obrigado. Então, eu acho que tem duas maneiras de talvez responder, enfim, dialogar contigo sobre isso. A primeira, que certamente a última coisa que Platão é, é inocente. É inocente de muitas coisas, imagino, mas não é inocente como postura nessa questão. Eu acho que eu tentei mostrar como que ele compreende profundamente esta sugestão da tragédia da vida humana, da ética, da alma, dessas coisas todas. Então, de certa maneira, me parece, pelo menos, que Platão, se é uma coisa boa que ele tem nessa discussão, é que ele é honesto, como é honesto Freud, digamos assim, quando olha para esta zona que é a alma humana. E essa honestidade, eu acho que é um ponto de partida que torna ele já vacinado. Eu acho interessante vocês perceberam a primeira palavra da república, Kateben, em grego, desceu, Sócrates, a primeira palavra da república é desceu. Gente, ladeira abaixo, se prepare, vamos descer para o Pireu. O Pireu, é o porto de Atenas, o lugar onde tem de tudo, tem estrangeiro, tem comerciante, o pior da humanidade, digamos assim, na representação do mundo antigo. é só que está desmergulhando de fato na humanidade, essa ideia de descer fundo. Me lembra um pouco isso, a sugestão da psicanálise, essa sugestão de descer fundo naquilo que a gente não quer ver. Então, eu diria que o Platão, se eu posso defender Platão, diz isso, não é que ele precise de mim, mas, enfim, eu diria que ele é pouco inocente, muito, com um olhar muito desencantado. agora, e aí, por exemplo, é a minha discordância de alguns colegas, como o meu colega, parceiro, Rodolfo Lopes, lá da WNB, que ele acha, de fato, é isso, eu acho que ele pode ter razão, não vou dizer que não, mas eu sinto em Platão, talvez sinto em Platão, porque eu sou meio assim, meio otimista, sempre meio assim, sinto em Platão uma tentativa de enfrentar isso, Platão está acreditando que é possível fazer alguma coisa, eu acho que ele está investindo na possibilidade de criar as condições para que a cidade e o ser humano sejam melhores, se salvem, enfim, tem todo um léxico que pode ser de diferentes intensidades nessa questão. E eu acho que o investimento, por exemplo, sobre a questão da imitação, coisa de boa ou má, é um pouco nesse sentido, diz, olha, como é que eu vou educar o ser humano na cidade? Primeiramente, tem uma sugestão que sempre aparece, você também estava fazendo ela, de que ele está preocupado somente com os guardiães. Tem uma ideia extremamente, extremamente democrática na República de Platão, que qualquer um pode ser guardião, certo? Isto é, a formação é igual, homem, mulher, não tem nenhuma distinção entre a família tal, família tal, tem um momento na formação em que você vai pegar os melhores e os melhores podem virar os que vão governar a cidade. Isto já é uma ideia que, para nós que somos, nascemos, quase todos nós na democracia, pode parecer óbvia, não é tão óbvia, especialmente não é tão óbvia para o quarto século antes de Cristo, que Platão vai colocar lá, que qualquer um, de fato, pode virar governante. Então, já tem uma ideia, eu acho que a preocupação de Platão com os governantes é uma preocupação tecnocrática, literalmente. Alguém tem que, não é que todo mundo pode governar, alguém tem que cultivar terra, alguém tem que fazer. Então, assim, no momento em que eu consigo detectar pela formação comum, escola pública de todo mundo, que essas pessoas podem governar, então, eu vou agora cuidar delas. Isso é muito importante, porque é uma leitura, é uma leitura já antiga de Platão, como Platão muito oligárquico, que pensava só nesse filósofo rei. Não, o filósofo rei podia ser qualquer um, inclusive a filósofa rei. Quero ver você falar isso no quarto século antes de Cristo e passar tranquilo. Então, no fundo, o problema é que há uma certa, eu concordo contigo, eu concluo, há uma certa ingenuidade de Platão nisso. Há. Eu concordo contigo. Mas que é ditada por uma tentativa desesperada de ver se por acaso não tem alguma coisa que vai dar certo. Ele está procurando, como dizem lá o pessoal, por exemplo, da Universidade de Pavia, uma certa eficácia nesse projeto. Eu preciso que isso dê certo. Ele vai fazer como? Dar certo esse projeto de uma cidade justa, que seja ordenada, etc. Através da educação. Ele vai tentar expor os guardiães aos melhores modelos, a melhor imitação da ciência, aos melhores modelos de vida. Tanto de vida da alma, como de vida política, como da estética, e depois entra a matemática, a geometria. tentar expor ao melhor, ao mais belo, ao que mais parece ordenado. Porque essa experiência, que é uma experiência profundamente estética, vão ler o que fala o pessoal da arte sobre educação estética, que é basicamente o que falava Platão. Tem que expor a beleza para que ele esteja pronto a reconhecer a beleza e a reproduzi-la. É meio ingênuo, talvez, dizer que isso vai funcionar, é possível? Pode ser, mas temos que, creio que ter muita clareza, que Platão está fazendo isso porque é a única solução que ele percebe que ele consegue implementar. Quer dizer, a situação está dramática. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Olha só, mataram Sócrates. A cidade matou o homem mais justo, diz Platão. Matou Sócrates. Está aí todo mundo corrupto. Ninguém sabe... O que eu vou fazer? Vamos ver se eu consigo. é isso. Eu acho que ele tenta. O fato de tentar torna ele menos pessimista do que talvez alguns acreditem que ele possa ser. Uma observação em relação a isso. Aristóteles diz o seguinte na política. Uma legislação, abre aspas, uma legislação como esta apresenta, à primeira vista, um aspecto agradável e um caráter filantrópico. quem ouve sua exposição fica bem disposto, pensando que ela produzirá uma maravilhosa amizade de todos com todos. No entanto, Sócrates encheu o seu discurso de argumentos não pertinentes e de discursos sobre a educação dos governantes que são irrelevantes. Isso vai em uma direção radicalmente contrária. E só sugerir, já que você tem interesse em psicanálise, tem um filósofo bastante atilado com relação aos temas do classicismo, especialmente Aristóteles e a lógica, mas não apenas, chamado Jonathan Lear. Ele tem um livro chamado Freud. É só uma grande introdução a Freud, só que abordada da perspectiva filosófica. Pode ser interessante. Professor Gabriel, agradeço também muito realmente a exposição. tenho que dizer que me senti muito empático e simpático com as hipóteses e as tesis que apresentou, algumas delas até interessantes que eu não tinha percebido como essa previa questão do mundo pitagórico e, enfim. Também acho interessante essa tese, essa questão final de aproximação muito profunda entre o Platão filósofo e o trágico e a tragédia. No entanto, eu tenho uma dificuldade para ver o Platão tão próximo no caso das tragédias ou no caso dos... E a questão é, na tua exposição, talvez um ponto que me parece que está conflitando fortemente entre Platão e poesia, arte em geral, é o tema da verdade, é a questão da verdade. Esse é o ponto que eu gostaria um pouquinho que... E nesse aspecto, também acho muito interessante, acho que é uma questão bem importante, essa relação, talvez, entre trágicos, cômicos e sofistas, como esse mundo dos sofistas e da própria literatura se atravessa e se confunde, afinal, e é verdade. E nesse ponto há que trazer a debate, talvez, para ver um pouco o debate, esta questão de Platão com a literatura, Platão com a arte, Platão com contra, é o problema da relatividade da verdade ou do absolutismo, ou a verdade é uma. Eu acho que está em questão aí. Para os sofistas, todos sabemos, a verdade é uma questão muito de perspectiva, é uma questão perspectivista. É por isso que a imitação, a mimese, a mimese, que a literatura, que a pintura, que a escultura pode fazer das coisas, é uma verdade, tão verdadeira como qualquer outra. Claro, este é o ponto onde a mim me parece que Platão se sente muito incômodo, quer dizer, essas aproximações, talvez, esse Platão que se trai a si mesmo, e que eu acho que foi muito bem apresentado. Agora, este Platão que é filósofo na alma até o final e que, para ele, no caso, a verdade é aliceia, não é doxa, e que a verdade é uma e a ideia, ela é universal, ela é única, não pode ter perspectiva. Então, acho que aí entra em conflito, agora sim, ele não pode aceitar o mundo da poesia, não pode aceitar o mundo da... Porque são perspectivas de verdade que têm pretensão de verdade, e não pode ser, que a verdade é uma. Então, é essa verdade que só a razão vai poder atingir. Então, aí eu quero te colocar essa questão, porque parece-me que é por isso que Platão não pode aceitar essa imitação secundária ou terciária que a arte faz em referência ao mundo e à ideia. Ou seja, são três níveis de imitação, a arte é o último nível, está lá embaixo. Então, esse tema da verdade aí estaria muito... Parece-me, não é? Eu até coloco a questão. E com isso entraria um pouquinho até no debate que foi suscitado, acho que é muito interessante essa questão, entre o universal e entre a maior e o menor. Será que não é exatamente essa questão? Para Platão não é problema. O maior, no caso, é universal. é a verdade, é o um. Então, e nesse sentido, todo o menor tem que ser exatamente uma cópia, tem que ser referência. Então, há aquilo que é universal, a verdade é uma. Então, por isso que para ele, claro, a ideia de que o argumento lógico não funcionaria na ontologia de Platão, porque se a ontologia é uma verdade que pertence à ideia e a ideia é uma e verdadeira, então, essa uma ideia de justiça, ela tem que se aplicar. Claro, a cidade vai tentar ser a imitação ainda da ideia maior da justiça, claro, nesse sentido que o maior, claro, se aplicaria o menor na lógica de Platão. Não de uma perspectiva da linguagem, claro, os argumentos são outros, claro, em Platão funciona outra, Enfim, coloco a questão e agradeço realmente a exposição, achei muito interessante. Eu esperava não ter que entrar no mundo das ideias, não é? Hoje. Porque, de fato, é uma grande complicação, de certa maneira. Eu tenho pensado recentemente bastante sobre essa questão da teoria das ideias platônicas, etc., inclusive, amanhã de tarde vou dar aula sobre isso para os meus alunos e tenho percebido duas coisas que eu vou colocar lá e, quem sabe, um dia a gente possa conversar mais com calma, porque, de fato, não é um problema simples. A primeira coisa, eu diria o seguinte, o fato de Platão desejar construir o conhecimento partindo da possibilidade de que algo exista independentemente do ponto de vista de cada um, que é basicamente a construção da ideética. Tem várias maneiras de olhar para o mundo, mas deve ter alguma coisa que é uma espécie de cabide no qual todas as possibilidades se penduram e que verificam se uma está certa ou não. Então, o desejo disso não significa que ele consegue fazer isso, primeiramente. Uma coisa é você jogar isso, porque Sócrates, nos vários diálogos que isso aparece, quando põe essa questão, está pondo ela de maneira hipotética, sempre, no fundo. Pode até não dizer, olha, isso é uma hipótese, mas está tentando ver. Bom, vamos ver. Aquela famosa história da linha, por exemplo. Vamos ver, então. Se fosse assim, a gente poderia dividir o mundo em quatro partes. Então, primeiramente, era isso. Temos que tomar cuidado em perceber e pensar que Platão está olhando para essa possibilidade do mundo das ideias, da teoria das ideias. Não é o mundo, obviamente, mas é uma teoria. Como uma tentativa de resolver o problema da verdade. Ele consegue fazer isso? Tenho as minhas dúvidas que ele consegue. tanto que quando ele tenta, e, nesse sentido, Aristóteles tem uma certa razão quando critica Platão, quando ele tenta dizer como isso funciona, ele usa uma série de palavras dificílimas como participação, comunhão, etc., que são palavras praticamente incompreensíveis. Aristóteles diz, mas Platão aqui está usando terminologias estéticas, literárias. Não está explicando, de fato, como funcionaria esta vinculação entre a verdade das ideias e o mundo. Então, eu diria que essa ideia, essa teoria das ideias é um desejo de Platão, um desejo de Platão que isso possa acontecer, não necessariamente Platão consegue ou acredita melhor ter conseguido fazer isso, a primeira coisa. Tanto que não tem o diálogo sobre as ideias que resolve tudo. É uma teoria que vai sendo espalhada para cá e para lá com uma terminologia diferente, explicações de como isso funcionaria de maneira diferente. E a segunda coisa, para tentar ser muito rápido, é que eu creio que, no fundo, Platão, bom, aí tem duas possibilidades de interpretação muito tradicionais já entre os comentadores. Primeiro, que Platão não acha, de fato, que o ser humano consiga chegar na verdade. Tem alguns autores que dizem, não, isso é só Deus mesmo, nós podemos chegar perto, mas tem toda uma terminologia ligada à ideia da intuição, que não seria algo que o ser humano conseguiria fazer. Mas, mais do que isso, eu acho que mais interessante perceber que Platão, nos diálogos, por exemplo, mais epistemológicos, como, por exemplo, o Tieteto, etc., ele acaba reconhecendo que há uma série de questões muito importantes para a vida que não se resolvem com a verdade, mas se resolvem exatamente com uma doxa horté, uma doxa, de certa maneira, organizada, uma doxa, tipo, vou conversar com as pessoas, tentar ver como é que eles fazem isso, vou tentar seguir a melhor doxa possível. E me parece muito interessante que alguém que é, digamos assim, taxado ou considerado pela tradição como alguém que só está procurando a verdade, ele gasta um tempão tentando, como depois vai fazer Aristóteles, tentando ver como é que a gente consegue viver sem a verdade. E quando a gente não consegue chegar na verdade, quando a gente não tem a verdade à mão, mesmo assim, tem que viver, e tem que decidir, eu sempre uso esse exemplo, como é que você, assim, você tem que continuar educando o seu filho, mesmo sem saber exatamente o que você está fazendo na vida, mesmo sabendo qual é a educação melhor. O exemplo para mim clássico é a educação de gênero hoje, é uma zona a educação de gênero hoje, como é que a gente faz educação de gênero séria com os nossos filhos? Caraca, eu não sei, eu pergunto aos meus colegas, tem sete, oito possibilidades, e mesmo assim, eu tenho o que fazer, eu não tenho a verdade da melhor educação de gênero para as novas gerações, mas eu tenho uma ortodoxa, eu começo a perguntar, eu começo a ver, eu vejo que eu não posso mais criar o meu filho como os meus pais me criaram, também não posso criar a minha filha como os meus pais criaram as mulheres, e vou criando, sem ter a verdade no bolso, uma série de estratégias. Então, um cara como Platão, que se dedica tanto tempo a pensar essas estratégias também, de como resolver as coisas sem ter a verdade no bolso, eu acho que ele de fato não tem certeza se ele vai conseguir ter a verdade no bolso um dia. Então, isso se torna um horizonte possível, mas não absolutamente necessário para você viver. Eu não sei se eu respondi, foi muito rápido, vamos conversar com o Carlos. Dado o adiantado da hora, nós estamos desde o início da tarde trabalhando aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse simpósio, especialmente ao Gabriel e ao Eduardo por nos brindarem e nos possibilitarem essa discussão hoje em noite sobre filosofia e literatura do ponto de vista de Platão e Aristóteles. Eu acho que realmente a gente precisa entender essa relação sempre dessa forma. Antes de fazer o encerramento do evento, uma palavrinha sobre as comunicações da manhã. Diga, Marcela. Só para avisar que amanhã as comunicações são das nove ao meio-dia, vão ser diferentes salas, sala B, 6, 100, 101, 103 e 104, das nove ao meio-dia e da uma às 14h45 da tarde a sala 100, 101 e 102. Tem no mural ali, vocês podem ver quais serão os comunicadores e é isso, aproveitem para conferir lá amanhã. Ok, então, além de agradecer a palestra do Gabriel e o debate então do Eduardo, os comunicadores e hoje é tarde então, nessa mesa que a gente apresentou sobre o Porrequer e depois a mesa sobre ceticismo e tragédia da Stanley Cavell, que foi muito interessante e proveitoso. Eu convido então para amanhã, aí temos as comunicações que começam às nove horas e à tarde então a gente tem uma mesa redonda hermenêutica, teoria, crítica e narratividade e às 17h30, filosofia moral, literatura, narrar a vida ao ler para viver e à noite então um encerramento com André Claudat da URCS sobre romance e filosofia moral. Tenham todos então uma ótima noite, obrigado pelo trabalho de hoje e nos vemos amanhã então. Aplausos